O verão chegou com tudo, trazendo muito sol e calor para o Estado. E a preocupação é com o câncer de pele, que aumenta durante este período. Dezembro, inclusive, é o mês de conscientização. Só em Joinville, mais de 500 procedimentos para a retirada de diferentes tipos de câncer de pele foram feitos no Hospital Municipal. Isabela Correia chega ao vivo para trazer os detalhes e mais informações, Isabela. Pois é, Carina, dezembro chega, já chegou o verão também. E com isso, como você disse, aumentam os casos, principalmente daquelas pessoas que vão para a praia, ou para o rio, ou para o campo, e acabam descuidando dessa proteção com a própria pele. E aí, então, se torna mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, principalmente o câncer de pele. Aqui em Joinville, nós tivemos um recorde no número de procedimentos para fazer a retirada de tumor de câncer de pele. Nós estamos bem em frente ao Hospital São José, que ele é administrado pela Prefeitura aqui de Joinville e que já fez o balanço deste ano de 2023. E mostra que agora já foram feitos 500 procedimentos. No ano passado, foram 400. E no ano anterior, em 2021, foram 300. Ou seja, a cada ano, aumenta 100 casos desse procedimento aqui na nossa cidade. Na semana passada, eu conversei com uma especialista, uma dermatologista, especialista nessa área. Ela me explicou que Santa Catarina é um dos estados do Brasil que mais tem casos, principalmente de câncer de pele. E por que que isso acontece? Aqui no nosso estado, há muitas pessoas que são de origem alemã, italiano, pele bem clarinha, olhos, cabelo, todos eles bem clarinhos. E isso acaba se tornando uma pessoa mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças, nesse caso, de câncer de pele. Porque tem menos melanina, menos proteção contra o raio do sol. Por esse motivo, é muito necessário redobrar a atenção. E a única forma de se proteger de verdade é usando o filtro solar. Aí vai variando, né? De acordo com a cor da pessoa. Quanto mais clarinha a pele, um fator de proteção solar mais alto. No mínimo, essa dermatologista explicou, no mínimo, um fator de proteção solar de 60. Porque sempre tem no rótulo falando de 60, 80. Mas ela me explicou que acaba sendo um pouquinho menor na formativa. E também é necessário passar várias vezes ao dia, de acordo com a necessidade. Até nós estamos, né, debaixo desse sol. Agora não são nem 8 horas da manhã e o sol já está muito quente. E até eu conversava aqui com o meu parceiro cinegrafista, que a gente esqueceu de passar o protetor solar. E como nessa época, a gente não pode esquecer de forma alguma. O Luan, nosso repórter, preparou uma reportagem, conversou com várias pessoas que estão enfrentando essa doença, né? Esse câncer de pele, que é algo tão difícil. E, infelizmente, aqui no Brasil, entre todos os tipos de câncer, é um que lidera, né, essa lista. São cerca de 30% de todos os cânceres aqui no país. Nesse 30% é justamente de pessoas que têm câncer de pele. Vamos acompanhar, então, agora mais detalhes com a reportagem. Foi um sinal anormal no braço que despertou a ida ao médico. Apareceu uma simples coceira e essa coceira foi se agravando. Procurei imediatamente uma dermatologista, que foi a doutora Karen, se não me engano. E daí foi constatado que, de fato, a gente estava aí portador de um início de um carcinoma, né? Depois do primeiro diagnóstico em 2021, esse íleo descobriu no ano seguinte mais um câncer de pele, dessa vez no pescoço. Com acompanhamento médico, está superando a doença. E diz que ficou mais alerta desde então. Tem uma esposa que parece que anda de lupa todo dia atrás de mim, assim, só para ver se descobre mais alguma coisa. Então, graças a ela também, eu devo dizer que estou sendo muito bem cuidado. Entre 2021 e 2022, os casos de câncer de pele aumentaram 122% no estado. Só o CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas em Florianópolis, atendeu mais de 2.500 pacientes de janeiro a novembro deste ano. No mesmo período, 267 mortes foram registradas no estado. Atualmente, Santa Catarina é o estado brasileiro com a maior incidência de melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele. O estado deve fechar o ano com uma taxa superior a 13 casos para cada 100 mil habitantes, mais que o triplo da média brasileira, que é de aproximadamente 4 casos para cada 100 mil pessoas. Conforme essa dermatologista, alguns fatores contribuem para isso. A gente tem aqui uma população muito branca, né? Então, fototipos baixos, pessoas brancas que queimam fácil, que têm muitas sardas, né? A gente tem muitas atividades ao ar livre, pescadores, pessoas que trabalham na praia, agricultores. Então, é um conjunto, né? Tanto da genética quanto da parte dos hábitos mesmo. Medidas simples de proteção ajudam a evitar o câncer de pele. Cuidados que, segundo a especialista, não devem se restringir apenas ao verão. Evitar o sol muito intenso entre as 10 e 15 horas. Dar preferência por usar roupas de proteção, chapéu, lembrar dos óculos de sol. Os olhos também sofrem muito, né? A gente fala muito da pele, mas os olhos também sofrem muito com o sol. E o que não pode acontecer é queimar. É aquele torrão de pele. Isso não deve acontecer nunca.